Meu nome é Alan Jones, tenho 24 anos e moro na cidade de Guarulhos, município de São Paulo. Vivo com minha mãe e meus três irmãos, um casal de gêmeos de 12 anos e uma menina de 3. Já trabalhei em várias áreas. Hoje em dia faço parte do projeto VCU.br, que forma jovens para trabalharem como videomakers independentes. Quero trabalhar na área de roteiro e produção. O meu vídeo conta a história da Dona Santa Catarina, uma artista independente, autodidata, que sem recurso ou apoio mantém uma oficina de teatro na comunidade de Vila Isabel, em Guarulhos. Com muita excentricidade, ela cativa toda a classe artística e o público por onde ela passa. Quem não conhece a Santa, precisa conhecer. Então, eu conheci a Dona Santa Catarina em 2001, quando eu comecei a trabalhar na prefeitura de Guarulhos. Então, já no primeiro encontro de teatro que foi realizado, eu conheci o trabalho dela. E uma coisa que sempre é muito comentado em todos os eventos, tudo, o que será que virá, o que a Dona Santa vai fazer. Quando eu falo do povo brasileiro, ela tem essa representatividade, ela tem essa dedicação, essa energia, essa força. Na comunidade, principalmente, ela tem uma importância muito grande. Esses jovens que ela trabalha principalmente na comunidade, ao invés do jovem estar indo para um outro caminho, ela orienta, ela traz para uma discussão importante, uma discussão de construção, de um intelecto. Então, é uma guerreira. Eu acho extremamente importante o trabalho dela lá. Ela consegue fazer criancinhas pequeninas, mostrar um trabalho, um potencial muito grande, no espetáculo. Na classe artística, na classe social, na classe política, ela navega em todos os campos. Ela está em todos os locais, em todas as festas da cidade, perceba que ela está. Ela vai desde o churrasco, na comunidade mais carente possível, à festa, no alto escalão da roda da socialite da cidade. Ela também está linda e loura, como eu falo para ele quando eu falo, Alessandro, você daqui é linda e loura, né? É sempre muito elegante. Ela é baixinha, pequenina, né? E, assim, muito séria. Ela é uma figura, eu adoro ela. E todo mundo se encanta com ela. Eu fiquei olhando e falei, nossa, mulher forte, né? Ela foi, ela falou um monte de coisa, sabe? Muito pertinente na época. E se apresentou, dizendo que fazia teatro, que era uma batalhadora e tal. Como sempre, com uma roupa de oncinha, né? Que é a marca registrada da Dona Santa. E me surpreendi quando começou a peça da Dona Santa, né? Que chamava Amor Maldito, é inesquecível. Assim, eu nunca me diverti tanto na minha vida. Foi muito engraçado. E eu achei genial. Eu saí encantada, eu saí com a alma lavada. E a hora que eu saí, eu falei, gente, essa mulher é um gênio. Ela não sabe que ela é um gênio. É simples, mas ele não deixa de ser profundo. Como eu acho que é todo gênio, né? Porque você não precisa fazer um trabalho muito complicado, precisa ser genial. Algumas pessoas não conseguem enxergar essa genialidade do trabalho dela. Acha, inclusive, que é um, sabe? Que não vale a pena, que aquilo é descartável. Não vê essa importância. O Romney de Assis, que é diretor, um ator reconhecido, ganhou muitos prêmios fora do Brasil e dentro do Brasil. É um cara, o cara é maravilhoso. E ele veio na mostra, né? E eu, sabe, fico arrepiada de pensar. E depois que a gente assistiu o trabalho dela, ele falou isso pra mim. Ele falou, meu, essa mulher é genial. Ela tem esse frescor, sabe? Essa coisa de não ter a faculdade. A minha vida artista começou assim, foi uma brincadeira. Uma participação pequena como uma jornalista numa peça, um homem e sua história. E eu fui, entrei de cabeça, comecei a fazer, trabalhar, né? Fazer peça mesmo sem saber. Aí vi que era isso que eu queria, que era isso que eu gostava. Comecei a fazer cursos, né? Fazendo vários cursos. Fiz 15 cursos de teatro, né? E comecei numa Punaíma. Fiz três meses, não consegui pagar, né? Não tinha dinheiro pra pagar. Depois retornei, fiz mais seis meses também. Não tinha dinheiro pra continuar. E, assim, eu quero um dia também fazer alguma coisa que marque mais. Que deixar uma história mesmo, né? Eu quero fazer que nem a Dersê Gonçalves. Quero morrer trabalhando no teatro. Ou no cinema ou na televisão. Cadê a palvada do povo, gente? Vai, eu passo, vamos, eu passo. Você quer que eu passo? Eu passo, vamos, eu passo, eu passo. Eu passo, eu passo, eu passo, eu passo. Legenda Adriana Zanotto